Sei que você quer voltar Quem sou eu pra rezar O amor supera tudo Preciso do teu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a ponte Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a ponte Por que não mande a ponte Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a ponte Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão A vida perde a razão A vida perde a razão Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade É lendo a carta Sentindo perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor O ciúme O ciúme O ciúme O dia inteiro te odeio Te busco e te caço Mas em meu sonho Mas em meu sonho de noite É lendo a carta É lendo a carta Sentindo perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mais que fazer com essa dor que me invade Uma vez um novo dia Outra vez ela judia Deus do céu Que covardia Ela não veio Ela não veio Lua branca Lua encantada Que clareia Madrugada Estou chorando na calçada O beijo da mulher amada Que não veio Que não veio Bate o desespero Já não sei o que fazer Daqui a pouco um novo dia vai nascer E eu aqui sem ela Preciso me conter Me dominar Pra quando o dia clarear Ninguém me vê Nesse chorar Aqui por ela Lua daqui a pouco vai embora Diz pra Deus Nossa Senhora Que a saudade me devora Aqui sem ela Lua daqui a pouco vai embora Diz pra Deus Nossa Senhora Que a saudade me devora Aqui sem ela Coração bate no peito Com a força de um tambor Tudo isso é saudade Saudade do meu amor Diz que vem e nunca vem Me deixa sempre sem ninguém Chorando na calçada Quando o grande amor apronta A gente chora A gente anda louco pela madrugada Coração toma juízo E aceite a realidade Dê um basta nesse amor Chega de tanta saudade Coração fingido e mudo Sempre dá uma de surdo Quando o assunto é esse amor Meu coração só inventa Não sei como a gente aguenta Um dia acorda Arrebenta e a gente morre de amor Saí numa balada pra me divertir Turtir uma noitada Turtir uma noitada e me distrair Logo na chegada alguém me olhou Não sei o que aconteceu Coração disparou Foi algo diferente que eu nunca senti Rolou uma paquera troca de olhar Daquelas que acontecem de se apaixonar Não deu pra entender o que aconteceu Ela foi embora nem o tchau me deu Pra casa mais cedo resolvi voltar Eu nem rodei um quarteirão Eu nem rodei um quarteirão Alguém me acendou a mão Piscar ligado quando olhei Eu não acreditei Frio na barriga Então sua dor o coração acelero Era a moça da balada que eu amei O carro dela quebrou Pra ajudar eu parei Ver esse carona ela aceitou Seu olhar no meu estacionou Naquela noite eu me apaixonei O carro dela quebrou Foi o destino quem quis Deu sinal verde pro meu coração Entrou rasgando pela contramão Nas curvas do seu corpo eu sou feliz Eu nem rodei um quarteirão Alguém me acendou a mão Piscar ligado quando olhei Eu não acreditei Frio na barriga Então sua dor o coração acelerou Era a moça da balada que eu amei O carro dela quebrou Pra ajudar eu parei Ver esse carona ela aceitou Seu olhar no meu estacionou Naquela noite eu me apaixonei O carro dela quebrou Foi o destino quem quis Deu sinal verde pro meu coração Entrou rasgando pela contramão Nas curvas do seu corpo eu sou feliz Eu te peço por favor Não diga nada Não diga nada As palavras só irão machucar Se o amor está morrendo no seu peito É perdoe eu querer justificar Pode ir Eu me amo Eu dou um jeito Vai ser difícil Mas não vou me entregar Os dias passam A vida não Eu saio dessa Estou caído Mas eu vou me entregar Mas não venha me falar Que está indecisa Que precisa de um tempo Para pensar Não, não quero mais ouvir Não existe meio termo No amor É assim É ficar ou partir E se existe dúvidas Não adianta insistir Se a sua vontade É melhor você ir Pode ir Eu me aluno Eu dou um jeito Vai ser difícil Mas não vou me entregar Os dias passam A vida não Eu saio dessa Estou caído Mas eu vou me levantar Mas não venha me falar Que está indecisa Que precisa de um tempo Para pensar Não, não quero mais ouvir Não existe meio termo No amor É assim É ficar ou partir E se existe dúvidas Não adianta insistir Se é a sua vontade É melhor você ir E se existe dúvidas Não adianta insistir Se é a sua vontade É melhor você ir Boiadeiro Boiadeiro Violeiro E é um de boiadeiro E violeiro Boiadeiro Violeiro E é um de boiadeiro E violeiro Na viola Faço versos Canto amor Canto a dor da paixão No rodeio No rodeiro Só é que está Equilibrista Não tenho medo do chão Boiadeiro Violeiro E é um de boiadeiro E violeiro Boiadeiro, violeiro, pião de boiadeiro e violeiro A viola nunca deixa a tristeza invadir meu coração No rodeio, passa a festa, sou pião, violeiro e campeão Boiadeiro, violeiro, pião de boiadeiro e violeiro Boiadeiro, violeiro, pião de boiadeiro e violeiro A viola nunca deixa a tristeza invadir meu coração No rodeio, passa a festa, sou pião, violeiro e campeão Boiadeiro, violeiro, pião de boiadeiro e violeiro 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 Pião de boiadeiro e violeiro Pião de boiadeiro e violeiro Lá vou eu procurar outro amor se não morro Coração tá pedindo socorro Está querendo uma nova paixão Eu sofri, chorei tanto, mas fiquei na minha Sem ninguém pra alegrar minha vida Fiquei preso naquela emoção Lá vou eu, sempre existi um fio de esperança Veio eu que nas minhas andanças Eu consigo encontrar outro Deus Lá vou eu, estou sentindo vai dar tudo certo Como disse o poeta em seus versos Quando um amor se vai outro dia Lá vou eu, coração tá chorando a saudade Dei amor e fiquei na vontade Mas ainda vou me levantar Sou mais eu, muito embora o sexo frágil Me domina de um jeito tão fácil Que não darem pra se controlar Lá vou eu, sempre existi um fio de esperança Creio eu, sempre existi um fio de esperança Lá vou eu, lá vou eu Numa festa de peão Numa festa de peão, certo dia eu cheguei Da mesa de inscrição, eu me aproximei E disse pra comissão, quero mostrar meu valor E se uma moça num momento, num rodeio de talento Não se aceita, amador Com muita educação, eu dei a minha resposta Se aqui só tem campeão, vou fazer minha proposta Você escolherá o touro que me fará derrotado Mas se acaso eu não cair, dos prêmios que conseguir Quero um beijo apaixonado Com a ajuda da comissão, o touro foi escolhido Foi momento de atenção, não se ouvia um ruído A moça disse sorrindo, vai ser dada a partida Pode despedir do mundo, será o último segundo Que você terá na vida Deixei o touro no chão, na poeira da arena Com aplausos da multidão, dei um beijo na morena Ninguém traz a competência estampada em sua festa Ganhei aquele troféu Saí do banco dos réus Para ser o rei da festa Ganhei aquele troféu Saí do banco dos réus Para ser o rei da festa Madrugada tudo é agonia Já é quase um novo dia Outra vez ela judia Deus do céu que covardia Ela não veio Ela não veio Lua branca, lua encantada Que clareia a madrugada Estou chorando, não é calçado Beijo pra mulher amada Que não veio Que não veio Bate o desespero Já não sei o que fazer Daqui a pouco um novo dia vai nascer E eu aqui sem ela Preciso me conter, me dominar Pra quando o dia glarear Ninguém me vê nesse chorar Aqui por ela Lua daqui a pouco vai embora Diz pra Deus Nossa Senhora Que a saudade me devora Que sem ela Lua daqui a pouco vai embora Diz pra Deus Nossa Senhora Que a saudade me devora Que sem ela Coração bate no peito Com a força de tambor Tudo isso é saudade Saudade do meu amor Diz que vem e nunca vem E me deixa sempre sem ninguém Chorando na calçada Quando um grande amor apronta A gente chora A gente anda louco Pela madrugada Coração toma juízo E aceite a realidade Eu basta nesse amor Chega de tanta saudade Coração finge de mundo Sempre dá o mais surdo Quando o assunto é esse amor Meu coração só inventa Não sei como a gente aguenta Um dia acorda, arrebenta E a gente morre de amor Essa noite eu vou andar Pois eu preciso sair Coração quer descobrir Onde é que você anda Já não posso resistir Esquecer não tem mais jeito Porque dentro do meu peito É a saudade quem manda Manda eu te procurar Manda eu não te esquecer Diz que é triste a solidão Manda o coração Ir buscar você Manda o coração Manda o coração Dizer Que se arrependeu De tudo que te fez A saudade não quer Que eu volte pra casa Sozinho Sozinho outra vez Manda eu te procurar Manda eu não te esquecer Diz que é triste a saudade Diz que é triste a solidão Manda o coração Ir buscar você Ir buscar você Manda o coração Manda o coração Sozinho outra vez A saudade não quer Que eu volte pra casa Sozinho outra vez Manda o coração Tô mal, eu não vou nada bem Se quer saber a verdade Tô mal, sem você sou ninguém Ando fingindo pro mundo Ando fugindo de tudo Mas não te esquece um segundo Meu coração Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais Pra saber se estou bem Já sabe que não estou É só se for no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde um amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais Pra saber se estou bem Já sabe que não estou É só se for no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde um amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver 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 O meu coração diz um rio Pra poder saltar com volta E seguir só um destino Que é passar a tua porta O rio do meu coração Quer morar no teu terreiro Pra murmurar descaído Mil canções ao teu ouvido E banhar teu corpo inteiro Menina, o meu rio Pede passagem Pra chegar até as margens Do teu coração Menina, vem comigo Se molhar Não me deixa desaguar O mar da desilusão Menina, vem comigo Se molhar Não me deixa desaguar O mar da desilusão Novamente na bebida Outra vez de cara cheia Complicando a própria vida E circula em minhas veias Novamente é madrugada E outra vez estou na rua Com a alma apaixonada Perdido pelas calçadas Perdido pelas calçadas Somente por culpa sua Pedir pra que eu te esqueça Só aumenta meu castigo Tira você da cabeça Francamente não consigo Francamente não consigo É como querer tirar Do sol seu calor Depois de se apaixonar Depois de se apaixonar Não é fácil superar As marcas de um amor Você 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 De tudo eu resumo Reconheço e assumo Por que fugir da verdade Você Você De tudo eu resumo Amarra o meu coração Estreio Da saudade Pedir pra que eu te esqueça Só aumenta meu castigo Tira você Tira você da cabeça Francamente não consigo É como querer tirar Do sol seu calor Depois de se apaixonar Não é fácil superar As marcas de um amor Você Você De tudo eu resumo Reconheço e assumo Reconheço e assumo Por que fugir da verdade Você 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 De tudo eu resumo Amarra o meu coração Amarra o meu coração Espeio da saudade Amarra Amarra o meu coração Espeio da saudade Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Penso até seus defeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora e desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em ploito Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Penso até seus defeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em ploito Que bate e desmonta Quando há muitos anos Fui aprisionado nessa cela fria Do segundo andar Da pertenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Enquanto te abraça Suga a sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Assim foi comigo Ela me abraçava Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Sua companhia Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as coxinas E abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala Ao lado Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre mim a mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela Para ela não há sacrifício Porém meu coração Não quer entender O que ela faz Contando o prazer É um dever Do seu ofício E trabalho o dia inteiro Comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série Por uma série sexual Porém meu coração Porém meu coração Não quer entender O que ela faz Contando o prazer É um dever Do seu ofício E trabalho o dia inteiro Comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Só vocês agora Secretária E trabalho o dia inteiro E trabalho o dia inteiro Comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Secretária Secretária E trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Muito obrigado Apesar desse romantismo todo Eu continuo só Mas eu também sofri de Deus Uma hora vai aparecer uma princesa Pra cuidar de mim Vai ser lindo, né? E essa canção que eu vou cantar agora Vai me ajudar a desencalhar De uma vez por todas Agora vocês vão ver a história De um compadre valente Barbaridade que eu tenho Por nome Gilo de Freita E a cobra sucuri Eu já estou me lembrando Do bom compadre que eu tinha Valente como o diabo Pior que galo de rinha Quando o compadre puxava Sua faca da bainha Até a própria polícia Prometia, mas não vinha Me contou um morador Lá do rio Bravataí Que na costa deste rio Ninguém mais pescava ali Porque diz que aparecia Uma cobra sucuri E aquela cobra fazia Todo pescado fugir E eu contei pro meu compadre E garrompegou a ri Comidou pra nós ir lá E eu já me arrependi Pra ele não embravecer Eu fui obrigado a ir Lá na costa deste rio Ver a cobra sucuri Nós chegamos na barranca Eu senti um arrepio Mas eu quando vi a cobra O meu compadre também viu A água fez uma onda Na onda a cobra sumiu E ainda por desaforo Deu os quatro ou cinco pio Meu compadre vendo a cobra Já foi largando esta manca Deu um jeitinho no corpo E da sua faca arranca A cobra veio piando Veio subindo a barranca E eu também já fui subindo No pé de figueira branca Lá de cima eu tava vendo Como o homem se desdobra Aí vi que o meu compadre Tinha destreza de sobra Ele foi dando um jeitinho Foi fazendo uma manobra Que em vez da cobra comer Ele é quem comeu a cobra E foi da cobra a comida Meu compadre brabeceu Olhou para mim e disse Por que foi que foi que tu correu Ora, ora, meu compadre Tu bem sabe quem sou eu Eu tava louco de medo Da cobra que tu comeu Eu já tentei Mais de uma vez Mostrar o meu amor pra você Não é fraqueza Nem timidez Não sei porque é difícil entender Esse amor, essa louca paixão Vento frio em pleno verão Basta te ver Sentir o seu cheiro Já dispara o meu coração 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 Penso em você O dia inteiro Mas eu preferia que não Eu Vivo preso dentro de mim Oh, tristeza sem fim Mas vai chegar um dia Em que eu vou te mostrar A minha melodia Pra te conquistar Pra te conquistar Vai chegar a hora Não vou dizer qual é Mas quando ela chegar Você será Minha mulher Minha mulher Minha mulher A noite de luar De luar De luar As estrelas vão festejar E uma brisa E uma brisa Desse amor Desse amor Mas quando ela chegar Você será Minha mulher Mas vai chegar Mas vai chegar Um dia Em que eu vou te mostrar A minha melodia Pra te conquistar Vai chegar Vai chegar Vai chegar a hora Não vou dizer qual é Mas quando ela chegar Você será Minha mulher É de sonho de pó É de sonho de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço de nó De gibeira O geló Dessa vida Cumprida A sol Sou caipira Pira Pira Bora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha vida O trem Da minha vida O meu pai O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos Perderam-se na vida Em busca de aventuras Descasei Descasei Joguei O trem Ilumina O trem E funda O trem Da minha vida O trem Me disseram Porém Porém Que eu viesse aqui Pra pedir Pra pedir em romaria Isto O trem Pris O trem O trem da minha vida Sou da Ipirapira Fora Nossa Senhora de Aparecida Amanheceu Peguei a viola, botei na sacola E fui viajar Amanheceu Peguei a viola, botei na sacola E fui viajar Amanheceu Obrigado a todos Foi um prazer passar esses dias aqui Com os amigos E aí o ano que vem, com certeza A gente vai se ver de novo Se Deus quiser Beijo pra todos e muito obrigado Tchau